Chegou a hora de preparar o acompanhamento da sua ceia de Natal. Vamos lá? Cuscuz marroquino com bacon e linguiça defumada. Ingredientes 2 xícaras de cuscuz marroquino 5 colheres de sopa de azeite 100 gramas de bacon e 100 gramas de linguiça defumada em cubinhos 1 cebola roxa em cubinhos 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho, 1 pimentão verde em cubinhos 1 xícara e meia de caldo de legumes ou água Sal, pimenta e cebolinha a gosto Modo de preparo Dore o bacon no azeite Junte a linguiça e frite um pouco mais Coloque a cebola roxa e em seguida o trio de pimentões Cozinhe por aproximadamente 3 minutos Desligue o fogo e junte o cuscuz mexendo bem Adicione o caldo, tempere com sal e pimenta Mexa e deixe descansar tempado por 10 minutos Solte o cuscuz com uma colher e adicione cebolinha fatiada a gosto Esta receita rende 6 porções Acesse o cuscuz com uma colher e adicione cebolinha fatiada a gosto Acesse o cuscuz com uma colher e adicione cebolinha fatiada a gosto Acesse o cuscuz com uma colher e adicione cebolinha fatiada a gosto Acesse o cuscuz com uma colher e adicione cebolinha fatiada a gosto